Comandante Beatriz Bisco rouba a Shopping Center em São Bernardo, no campo. Esse negócio aqui tá me torrando a paciência aqui atrás, hein? Será que não dá pra resolver isso não? Põe alguma coisa aqui na frente. Comandante Beatriz Bisco, por gentileza, assalto a Shopping Center, o Shopping Metrópole em São Bernardo, no campo. Polícia Militar interveio, pois não, comandante? Boa tarde da Tena, boa tarde a todos, né? Feliz Páscoa pra todos que nos escutam nessa tarde. A Polícia Militar foi acionada por uma ocorrência de roubo no Shopping Metrópole, lá em São Bernardo do Campo, da Tena. Quando chegaram no local, verificaram que, na verdade, não se tratava de um roubo, mas sim de um furto, uma joalheria ali, próximo à entrada do Shopping, né? Mas, claro, sempre é uma situação de muita tensão. As ligações vão caindo pra Polícia Militar com várias informações diferentes, né? De que teriam mostrado arma, outras pessoas disseram que não viram arma, mas a principal linha aí de raciocínio que a gente trabalha é que realmente foi um furto. Estão levantando ainda o que foi levado dessa loja, né? A gente sabe que é uma loja que vende relógios importados, então ainda estão calculando ali quais foram os danos, né? O que foi que foi levado. E colhendo maiores informações sobre os possíveis envolvidos. Mas a informação que a gente tem foram dois indivíduos envolvidos aí nesse crime, né? Que não foi um roubo, mas um furto continua sendo um crime também grave, claro. E agora a gente tá colhendo as informações pra saber se tem veículos envolvidos, se tem mais pessoas envolvidas, se a gente consegue as características desses indivíduos. Agora é o momento de levantar a imagem do circuito de monitoramento do Shopping, da própria loja, pra gente conseguir essas informações que são bastante relevantes. Eu não ouvi direito como é que foi o furto no Shopping, como é que foi o furto. Porque roubo é quando o cara chega e aponta a arma e daí por diante. Furto é quando ele age sem a pessoa estar no carro, sem a pessoa estar na loja. Foi furto por quê? Eu não ouvi direito, eu tava aqui vendo uma série de coisas com que eu não tenho que me preocupar, mas no fundo acabo me preocupando. A senhora pode repetir por que foi furto? Da cena, como eu falei, as ligações que foram caindo pra Polícia Militar chegaram de diversas maneiras. O que a gente sabe é que quando se deram conta de que tinha sido levado algum tipo de produto da loja, então os próprios funcionários da loja e do Shopping começaram a gritar que teriam sido roubados. Mas eles demoraram pra perceber que tinha sido levado alguma coisa da loja. Por isso que foi um furto. Quando não tem violência, pra explicar pra quem assiste a gente hoje, quando não tem violência é assim que se caracteriza o furto. Então só depois de um período foi que os funcionários da loja e do Shopping perceberam que alguns produtos tinham sido levados. E por esse motivo se caracterizou o furto. Aí depois que eles se deram conta de que tinha sido levado, esses produtos tinham sido levados, foi então que eles gritaram e começaram a pedir o apoio da polícia, o apoio da segurança do Shopping, pra atuar nessa situação. Comandante, me diga uma coisa. Então não houve violência. Quando os caras perceberam, eu vou dizer uma coisa pra vocês, a gente tem que ser de circo aqui. Eu já arrumei um jeito aqui pra disfarçar um pouquinho a situação, botei o banco aqui. Tem que ser de circo, né? Mas tinha que ter gente pra trabalhar aqui direito e resolver coisas importantes pra televisão. Não pode ficar um negócio desse jeito. Mas, comandante, quando perceberam já tinham levado. Não houve violência, mas o próprio furto em si já tem a sua violência. Você leva o bem de alguém. É violento isso. Também não deixa de ser violento, principalmente nos dias de hoje, né, comandante? Com certeza, Dater, né? É igualmente relevante, né? O furto, ele envolve a utilização de meios ardilosos, usa de um meio de enganar a vítima, né, pra poder subtrair aquele bem. Então, o furto é só claro que já é uma violência. Porque quando a gente percebe que a gente foi lesado, né, que foi levado um bem nosso, com certeza a gente já se sente vulnerável. Agora a polícia militar tá no local, tá no shopping ali, justamente pra recolher ou colher o maior número de informações possíveis, pra poder chegar até os criminosos envolvidos nesse crime.